Música Toneladas de concreto e aço, dutos, bombas que fazem a água subir montanha e um rio antes distante que agora virou vizinho. Uma engenharia de primeira que só vai fazer sentido para a dona Socorro quando a água chegar no quintal da casa dela. Morando há 45 anos na área rural de Cabrobó, município pernambucano, a mais de 500 quilômetros de Recife, ela ainda se lembra de quando a chuva era visitante frequente. Agora está para mais de quatro anos que não cai uma gota do céu e a esperança de voltar a plantar está nas águas do São Francisco. Usar para se beber, para se lavar, para fazer plantinho, para dar os bichos, os animais. Oswaldo é morador de Salgueiro, município do sertão de Pernambuco, vizinho a Cabrobó. Ele também conhece bem a peleja da seca. Por isso, o emprego na obra, que vai transformar sonho em realidade, deixa o eletricista todo orgulhoso. Vai gerar renda, vai gerar emprego, crescimento para esse da seca vizinha. O eixo norte da transposição do São Francisco tem 260 quilômetros de extensão, divididos em dois trechos. A água captada no braço do São Francisco em Cabrobó será levada por canais e aquedutos pelo sertão de Pernambuco, Ceará e Paraíba. No meio do caminho, o terreno apresenta vários desafios. Um deles, o desnível, é vencido com três estações de bombeamento. A primeira fica a dois quilômetros do ponto inicial de captação da água e foi entregue ano passado. 40 quilômetros depois fica a segunda estação de bombeamento, também no município de Cabrobó. Aqui, as águas do Velho Chico vão ser elevadas a 55 metros de altura, o equivalente a um prédio de 18 andares. Vencida essa etapa, o rio vai percorrer mais 25 quilômetros até a última estação de bombeamento do eixo norte, para então seguir rumo ao Ceará. Não há mais qualquer obstrução para que as águas do São Francisco, captadas aqui em Cabrobó, estarão chegando ao estado do Ceará. Viabilizando com que a região metropolitana de Fortaleza, que hoje vive uma situação de alerta, possa ter a perspectiva real da solução hídrica para mais de 3 milhões e meio de cearenses. O presidente Michel Temer acionou a segunda estação de bombeamento do eixo norte. Com a água jorrando o morro acima, as obras da transposição estão mais próximas do fim. O projeto vai dar segurança hídrica para mais de 12 milhões de pessoas em 390 municípios nordestinos. A transposição do São Francisco faz parte do Agora é Avançar, lançado pelo governo federal ano passado, e que vai concluir mais de 7 mil obras que estavam pendentes pelo país. Chega a quase um bilhão de reais o que foi aportado nas várias obras aqui da transposição. Nós rompemos com aquela cultura de quem diz, olha, se eu substituo um governo, não quero prestigiar a obra do governo anterior. Ao contrário, nós temos que dar sequência a ela, como estamos dando sequência a esta extraordinária obra, que começou lá atrás e que continua agora com o empenho de todos nós. Ulisses pilota a ambulância que atende os trabalhadores da transposição. Nascido e criado em Salgueiro, durante um bom tempo, teve de se virar longe de casa, aonde tinha oportunidade de emprego. Hoje, se sente duplamente beneficiado. Tem emprego e água. Vai trazer um benefício de irrigação para todos nós, acabando com a fome, com a sede, com a miséria da nossa região.